Pensa em eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar Até a morte se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Aleluia Pensei eu que tudo pode Em um dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Em um dos teus planos Podem se frustrar Em um dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Hoje a noite de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soltar A terra pode se abalar Mas hoje a noite de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Eu estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Estou contigo São um dano É que vai na alfaga Estava lançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração E está causando dor e vai estar em Jesus Mas olha só quem veio aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá